Olá pessoal, Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai dar mais uma aula do nosso curso de Matemática Aplicada à Computação. E nessa aula a gente vai aprender função, ainda no contexto de funções, a gente vai aprender cálculos com funções compostas, que é exatamente FOG, GOF, FOF e GOG. Isso cai demais nos trabalhos, tá pessoal? Agora, em provas, existe uma grande possibilidade de cair, tá? Então, na maioria das provas que eu vi, tinha esse tipo de funções compostas. Então, espero te ajudar agora com esses cálculos. Então, vamos lá. Então, antemão, o que são funções compostas, né? Pessoal, funções compostas, o conceito é bem simples. É uma função dentro da outra, por isso tem o nome composta. Mas aí, como que eu vou saber quem está dentro de quem, né? Geralmente, a gente olha quem vem primeiro. Por exemplo, o FOG. O FOG me diz que o meu G está dentro de F. Ah, então, o GOF, a minha função F está dentro de G? Exatamente. E a minha função FOF é exatamente o F dentro de F. Logo, o GOG será o G dentro do próprio G. Mas, Alexandre, como é que eu consigo botar uma função dentro da outra? Eu vou dar um exemplozinho aqui, pessoal. Apenas exemplificar mesmo para a gente ter uma noção de como funciona. Primeiro, eu tenho aqui a minha função F de X é igual a X menos 1. Show! Sempre vai ser assim, pessoal. Sempre vai ter um X. Então, eu tenho outra função, a função G, que é exatamente... Opa! G de X, que é exatamente 3X mais 2. Certo? Então, a minha função FOG é a minha função G dentro de F. Como que eu faço isso? O primeiro passo, você vai ver quem vem primeiro. É a função F. Então, eu vou aqui escrever a função F, X menos 1. Só que o G está dentro de F. Logo, sempre vai ser assim, pessoal. A função que vai estar dentro vai estar exatamente no lugar do X. É isso mesmo. Aqui no lugar do X vai entrar a minha função G. Então, ao invés de apagar aqui, eu vou reescrever isso aqui. No lugar do X, eu deixo um espaço em branco. Show! E completo a minha função F. É X menos 1. Então, aqui como se fosse X menos 1. Como o G vem depois e o G está dentro de F, eu vou botar a minha função G dentro de F, no lugar do X. Note que eu não vou multiplicar e nem fazer qualquer operação. Eu vou simplesmente substituir. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3X mais 2. Agora, eu resolvo isso aqui normalmente. Resolve até onde dá para resolver, pessoal. Por exemplo, aqui dá para subtrair o 2 pelo menos 1. Vamos fazer agora o Goff. O Goff, quem vem primeiro? Alexandre, é o G. Então, eu vou repetir o G. 3X mais 2. Certo? Mas é o F que está dentro do G. Então, eu vou escrever a função F dentro de G. Em qual lugar? No lugar do X. Então, eu vou reescrever isso aqui e vou escrever 3. Opa, vem um X. Deixo um espaço em branco. Agora, é mais 2. Então, eu continuo. Mais 2. Terminou? Terminou. Então, aqui é 3X mais 2. Quem vai entrar no lugar do X? A minha função F. Então, o X menos 1 vai ficar dentro do lugar do X. Aqui, eu faço a multiplicação. 3 vezes X. 3 vezes 1. Esse X aqui sobe, né? E eu tenho a minha resposta. Vai ficar 3X menos 3 mais 2. Aqui, eu posso resolver esses números. Então, vai ficar 3X menos 1. Então, pessoal, esse é o conceito de função composta. E temos o FOF e o GOG, que a gente vai aprender logo à frente no exercício. Vamos fazer o exercíciozinho para a gente fixar bacana esse conceito. Então, considere as funções. F de X, 3X menos 1. E G de X, que é X ao cubo. Calcule o FOG e o GOF. Note que pediu o FOG e o GOF. Não pediu o FOF e nem o GOG. Geralmente, pessoal, não pede. Então, a gente vai fazer todos eles. Então, pessoal, o FOG. O FOG de X, pode escrever dessa maneira também, é igual. Quem vem primeiro? É a função F. Então, eu vou escrever a função F. A função F é 3X menos 1. 3X menos 1. Só que o G está dentro do F. E o G vai ficar onde? O G vai ficar no lugar do X. Então, aqui vai ficar 3 no lugar do X. Eu deixo um espaço e continuo a minha equação. Menos 1. E se tivesse 2X, pessoal? Por exemplo, se aqui fosse 3X menos X, vocês iam botar a função G nos dois lugares, tá, pessoal? Tanto no primeiro X quanto no segundo X. Então, em ambos os X, você ia entrar com a função G. Sempre, tá bom? Sempre, todos os X. Então, tá bom. 3X menos 1. Como é a função G, que está dentro de F, é 3 vezes X ao cubo menos 1. Isso aqui me dá o quê? Me dá 3X ao cubo menos 1. X ao cubo é justamente a minha função G. Temos também o gof de X, que é igual. Quem vem primeiro é o G. Então, eu vou escrever aqui. O G é X ao cubo. O F está dentro de G. Beleza. Então, eu vou deixar um espaço onde está o X. Ah, é aqui. Um espaçozinho e ao cubo. Pronto. Agora, eu boto minha função F. Quem é a função F? 3X menos 1. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que multiplicar 3X menos 1, 3 vezes, né? Vai ficar vezes 3X menos 1, vezes 3X menos 1. Aqui, eu faço a minha multiplicação e vejo quanto vai dar. Vamos fazer o nosso FOF agora. O FOF é a função F dentro de F. Quem é a função F? 3X menos 1. Ah, beleza. Então, eu vou botar a minha função F, que é ela mesma, dentro dela. Em qual lugar? No lugar do X. Então, aqui no lugar do X, eu deixo um espaço. 3, espaço, concluo, menos 1. Show. Acabou? Acabou. Agora, eu vou pegar a minha função F, que é a mesma função, e vou botar ela onde? Vou botar ela no lugar do X. Então, vai ficar 3X menos 1. Agora, é só fazer a multiplicaçãozinha, pessoal. 3 vezes 3, 9X. 3 vezes menos 1, menos 3. E menos 1, eu repito. Isso aqui vai me dar 9X menos 4. Esse é o meu FOF. Temos também o GOG, que é a função composta de G dentro de G. Então, GOG de X, ou só GOG, tanto faz. Isso aqui é a questão didática, né? É igual. Quem vem primeiro é G. Então, eu boto G aqui. G é X³. X³. Show. Isso aqui tem uma função G dentro de G. No lugar do X, eu deixo um espaço vazio. E o meu G vem aqui para dentro. Logo, aqui vai ficar X³. Show de bola? Então, pessoal, X³. Isso dá quanto? É só fazer a multiplicação, né? Quando a gente tem os parênteses, a gente faz a multiplicação. Se você esqueceu disso, né? A gente pode fazer que é X³ vezes X³ vezes X³, né? E essa multiplicação de X soma os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 3 mais 3. E o X repete. O X é igual. Então, vai ficar X¹, que é a nossa resposta. Então, pessoal, esse é o meu GOG. Então, função composta nada mais é do que uma função dentro da outra. E onde uma função entra dentro da outra? No lugar do X, tá? Você arranca o X fora e bota ela exatamente no lugar do X. Então, vai ter uma série de exercícios agora que você pode fazer, né? A respeito de FOG, GOF, GOG e FOF. Exatamente como cai nas provas, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem estar assistindo aí as aulas. Não esqueça também que você pode fazer o download do material, dos exercícios. Fazer o exercício e corrigir aí junto comigo, tá bom? Então, não esquece, não. E o nosso próximo conceito, ainda falando sobre função, a gente vai falar sobre função inversa. O que é função inversa e como encontrar a função inversa. Então, eu vejo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá. Tchau, tchau. Então, pessoal, obrigado a todos os inscritos. Eu agradeço de coração e de verdade a cada um inscrito no nosso canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá perdendo tempo. Se inscreva aí, você vai ficar por dentro de muitas vídeo-aulas. E vão vir muitas vídeo-aulas também. Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.